A madeira, o pessoal me pergunta muito sobre madeira de caixa que pode ser utilizada. Sempre caixas, madeira de lei eu não aconselho porque ela é muito rígida. Então ela acaba deixando passar o calor e o frio, né? Então as abelhas sofrem bastante. Quanto mais porosa for a madeira, melhor é para as abelhas. Pergunto se pinos pode ser utilizado. Pinos pode ser utilizado, porém ele vai ter uma durabilidade menor, né? Então essa é a grande questão. Então o que a gente faz aqui com a majetaína, vamos tirar o plástico aqui delas. Silvio, tu me dá uma mão aqui. Vamos trabalhar juntos. Segura aí, eu vou tirar o jornal. Esse enxame aqui está quanto tempo? 50 dias. Essa aqui é uma pet então de 50 dias. Ela já tem até um peso legalzinho, então já dá para nós transferir ela. Isso aqui é um ninho provisório, né? Isso aqui é um ninho provisório. Que aqui, então a gente... Porque às vezes na caixa, na caixa é mais ruim de instalar na árvore. Então a escapete é mais fácil. A gente não sabe que espécie vai entrar também, né? Exatamente. O que normalmente eu faço... O que normalmente eu faço é eu tiro essa serinha aqui da entrada. E vou colocar aqui na caixinha aqui, porque depois elas já fazem aqui o reconhecimento. Já tem o cheiro aqui. Deixa eu deixar aqui, para o pessoal conseguir. Ó. Coloca aqui, ó. Coloca a serinha aqui na entrada. Aí já tem a cera delas, então vai ser mais fácil de elas entrar. E aí como é que vai proceder aqui a transferência? Normalmente eu, eu corto na metade da garrafa. Por quê? Porque eu sei que geralmente não é... Existem exceções, né? Mas normalmente elas vão fazer o ninho daqui para baixo e aqui para cima vai ser melgueira. Então a probabilidade de a rainha estar com os discos é daqui para baixo. Aqui para cima, se a gente olhar aqui já tem, ó. Por olhar aqui já tem mel. Já tem mel e já tem pólen. Então normalmente eu corto aqui, ó. Corto aqui que daí eu sei que os discos de cria vão estar para baixo. O meu cuidado mesmo vai ser menor com ela por causa de sair. O bom é sempre o estilete, mas no caso aqui a gente esqueceu o estilete, vai... Vamos adaptar aqui. Aí o estilete pega sempre com a pontinha, com a pontinha da faca para não... Se por acaso a rainha estiver aqui, estiver passando, vai acabar machucando a rainha. Então, para não machucar, corta devagarzinho com a pontinha. Vem cortando. Tira todo a... Todo aqui fora a fora. É o que temos para hoje. Cuidar sempre para não amassar os discos, né? Porque o maior cuidado sempre que se tem em uma transferência é com discos para não amassar e não machucar. Aí feito, quase no final. Aí. Agora aqui... Aqui daí... Se você quiser chegar mais perto para ver, ó. O que eu falei? Normalmente a... A postura vai estar aqui, ó. Olha ali, ó. A postura vai estar embaixo. E o mel e o pólen aqui em cima, ó. Então, normalmente é isso aqui que acontece. Então daí vai ficar mais fácil para a gente fazer a transferência. Eu sei que essa parte aqui eu preciso tomar mais cuidado. Porque a rainha vai estar aqui por baixo. Normalmente ela está aqui por baixo. Então essa parte é a parte que eu tenho que tomar mais cuidado. Aqui em cima eu sei que vai estar o... O mel e o pólen. Esse amarelinho ali é o pólen, ó. Aí fica mais fácil depois. Esse aqui eu posso virar. Esse aqui eu posso virar porque aqui tem o pólen e o mel. Então aqui eu não preciso me preocupar. Aqui sim. O quanto menos eu virar, porque esses aqui são os discos verdes. Que é onde a rainha está fazendo a postura. Os discos... Aqui as células estão abertas, ó. Onde ela está fazendo a postura. Então esses são os discos verdes. Se eu virar, pode acontecer de as larvinhas se afogarem no alimento larval aqui. Então quanto menos eu virar, o alimento larval vai ser... Vai ser esse amarelinho ali, ó. Esse amarelinho que tem aqui dentro é o alimento larval. Aqui está a larvinha que ela fez a postura, ó. Aqui está o ovo que ela fez a postura. Então esse aqui é um disco verde. E agora como é que eu faço? Eu vou abrir aqui. Vou cortar a garrafa aqui. Fazer o mesmo sistema daquilo ali. Vou virar. Virando todo. Vou descascar, na verdade, a garrafa. Descascando a garrafa aqui até chegar no final. Para eu estar tirando... Estar tirando ali inteiro sem machucar. Aqui foi queimado. Vai ser mais difícil. Vamos tentar abrir aqui. O bom... Eu sempre utilizo estilete. Porque daí eu venho cortando aqui, ó. Já vem... Já vem desgrudando. Aí eu só abro. Eu só abro e ele já sai, ó. Eu abro e ele já sai inteiro, ó. Aí soltou. Segura aqui, Silvio. Para mim poder... Bom é esse poder abrir todo aqui. E daí ela já sai... Ela já sai inteirinha. Já sai inteirinha aqui. Sem machucar... Muito os discos de CRI. Tirou aqui. Vamos ver se ela já solta. Passar a faca aqui atrás. Cuidar com os discos de CRI. Olha aí, ó. Aqui... Já saiu... Já saiu os discos inteiros, ó. Esses aqui vão ser os discos... Os discos mais clarinhos são os discos maduros. Os discos maduros. E os mais escuros são os discos verdes. Então está feita a... Está feita a transferência. É só colocar de pezinho cuidando para eles não virarem. Firma aqui sem apertar os discos. Está pronta a nossa transferência agora. Aí as... As serinhas que tem a gente... As serinhas que tem vamos colocar ali para elas já não precisar trabalhar. E essas iscas aqui muitas das vezes a gente reaproveita porque já tem o cheiro das abelhas. Então... Para um novo enxame aqui entrar é muito mais fácil. Então pode ser reaproveitado. Se a isca não ficou muito... Muito danificada dá para usar... Utilizar a mesma isca para... Para futuras capturas depois. Então aqui está feito. Se não derramar cola em mel dá para colocar, tá? O que não dá é para fazer aquela lambuzeira, senão... Depois é problema. Chama forídeo. E aí o forídeo que é o... É o nosso grande vilão aí da meliponicultura. É um dos, né? É um dos grandes vilões aí da meliponicultura. Os bichinhos sabem o que é bom, né? Sabe. Já conhece. Não é só nós, né? Já sabe o que é... O que é bom. Então como eu falei aqui... Aqui não precisa ter nenhum cuidado, né? Porque o importante mesmo... Os discos de cria estão lá embaixo. Abre aqui para mim, por favor. Olha aqui, ó. Rompeu bem pouquinho. Então aqui não é problema. O mais problema é esse polinho aberto aqui, ó. Que elas precisam fechar logo. Para não chamar o forídeo. Mas o melzinho aqui quase não rompeu. Então dá para... Dá para colocar aqui do ladinho. Sem problema nenhum. Aí se pingou o mel aqui a gente limpa. Fecha a caixinha. E coloca ali no lugar para... Para elas já começarem a entrar. Se puder colocar ali para nós. Colocar as mãos. Está bacana. Colocar normalmente onde já... A isca já estava. Porque daí elas já estão acostumadas, né? Com o lugar. E olha o que eu falei. A cera está ali. Então daqui a pouco elas já vão... Já vão começar... Começar a entrar na nova caixinha. Como essa já era uma caixa... Como já foi uma caixa utilizada. Só precisamos passar a fita aqui. E aqui ela já está bem vedada. Então a gente não precisa se preocupar muito mais com... Com isso aí. E está pronta a nossa transferência. Bem fácil. Prático. Aí está aqui o plástico.